E agora é aquele momento que eu chamo a sua atenção, um minutinho, porque é o tempo que leva para você ficar por dentro do que acontece pelo Brasil e também no mundo. Joga na tela. A morte da rainha Elizabeth II abriu um longo período de luto para a família real, que prosseguirá até sete dias após seu funeral, que ainda não teve data definida. O luto real observado pelos membros da família e funcionários da Casa Real, que começou nesta sexta-feira, vai ser diferente do luto nacional, que será anunciado pelo governo britânico. O funeral de estado na abadia de Westminster, no centro de Londres, deve acontecer dentro de dez dias, provavelmente na segunda, dia 19. A rainha será enterrada depois na capela do castelo de Windsor. O rei de Alice III será proclamado monarca oficialmente deste sábado, dia 10, em cerimônia do Conselho de Sucessão, no Palácio de St. James, em Londres. O evento está marcado para começar às 10 da manhã, 6 horas da manhã, hora Brasília, segundo informações do Palácio de Buckham. Charles III foi acolhido por uma grande multidão à chegada ao Palácio de Buckham, acompanhado da rainha com sorte. Apesar da proclamação de rei ocorrer neste sábado, a coroação ainda não tem data definida.